Fala aí galera, tá tudo susto? Eu tô voltando aqui com o gameplay de WoW Starters, no caso esse aqui vai ser o último vídeo da série, tá? O último vídeo da série de WoW Starters, tá? Não é de WoW não, o pessoal não confundia as coisas. Eu acabei de entregar uma sequência de quests aqui pra essa NPC aqui e peguei a quest do leão branco, né? Que eu comentei pra vocês no vídeo que eu peguei esse aqui com o patch, eu comentei que eu gosto de pegar esse leão branco com o patch puramente estético, né? Porque é um leãozinho branco e tal, maneiro. E... só que eu não tô no level dele, porque esse leão branco é level 15, então eu não posso pegar ele agora. E até agora, eu tô level 14 e uns quebrados aqui, até isso aqui eu peguei só na base da Battlegrounds, então eu vou voltar a fazer umas Battlegrounds aqui pra pegar level 15. E daí eu continuo o vídeo a partir daí. Então eu vou dar uma pausa aqui marota e... e vou entrar no Ação Gigante, meu preferido. Nossa, já chamou direto. Eu não vou mostrar novamente a Battlegrounds pra vocês, porque... Eu já mostrei no vídeo anterior, apesar do que no vídeo anterior eu esqueci completamente que eu já estava com o Kill Command e não usei nenhuma vez. Eu comentei isso. É... não usei, né? Porque eu sou ruim, não. Não usei porque realmente eu... esqueci dele. Deixa eu ver. Esqueci completamente que eu já estava com o Kill Command. Então é que eu uso o Kill Command no zero, que é o botão maior, porque eu uso muito, né? É, o... o bicho chegou, Kill Command. Então até aqui, lá na hora de colocar meus talentos, né? Eu tô colocando direto no Improvo, Kill Command e assim vai. É... e no último vídeo também eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês... Acho que eu não tinha ainda, né? Que eu tô com o Track Humanoids, então eu consigo ver os Humanoids no mapa. Bom, então é isso. Eu vou dar uma pausa aqui e... tá vendo? Track Humanoids. Vou dar uma pausa aqui e jogar uma Battlegrounds até completar aqui pro level 15 pra poder pegar o leão com vocês. Eu tirei alguns prints pra vocês acompanharem. Eu aqui em primeiro por Honor, né? Quantidade de Honor. É agora aqui mostrando meus equipamentos pra você ver que eu tava jogando com isso aí. É isso aí, minha vida lá. É... aqui eu primeiro por Damage na Horda, né? E o cara da Aliança ali em primeiro geral. Reparem bem ele. Dei mostrando aqui que ele tem o dobro da minha vida, porque ele tá usando a Bind to Account, equipes, né? Erle 1. É... aqui eu peguei... capturando a Flag, a bandeira. Deu pra tirar esse print. Aqui novamente eu em primeiro por Damage na Horda e o mesmo cara da Aliança em primeiro. Aqui eu completando 500 Honorable Kills, né? O arquivamento. E aqui novamente a mesma coisa. Eu em primeiro da Horda e o cara em primeiro. São BGs diferentes, tá? E nessa última, finalmente ele não jogou. Aí a Horda ganhou. E dessa vez só pra contrariar eu não fiquei em primeiro da Horda. Bom, galera. Voltei. É... como vocês viram na última screenshot, a última BG que eu joguei, eu quase upei. Então eu vim aqui e matei alguma coisa pra upar, pra ir lá pra level 15. Tá vendo? Decoraçãozinha de Natal. E agora eu vou poder ir lá pegar esse leão branco aqui. Ah... como vocês viram lá nas screenshots, né? Eu não sei por que cargas d'água eu tava ficando várias vezes com o top DPS da Horda, né? É impressionante. Porque... Ou o pessoal era muito ruim, quem tava junto, ou eu sou muito bom, né? Porque com esses equipes aqui, veja bem, olha só. Lovinha branca. Esse aqui ainda dá agilidade e estamina. Um ponto em cada. Branco. Dois de agilidade, ó. Um dos melhores equipes que eu tenho. O arcozinho também de NPC. Olha esse aqui, ó. Dois de agilidade e dois de estamina. Tá rolando. Branco. Esse aqui tá... Só porque dá estamina eu coloquei. Porque dá intellect. E esse aqui é onde agilidade e estamina. Ou seja, com esses equipes rulantes aqui, eu tava ficando top DPS. Não sei como. E quem tava sempre na minha top DPS da Horda, no caso, né? Quer dizer, algumas vezes só, né? Não tô... eu vou exagerar. E... Quem tá ficando sempre... Pelo menos pelo que eu me lembro, era um... Um... Warlock da Aliança, né? Que era... Ele tava usando o equipe Bindstone Account, né? Aqueles... Nunca lembro o nome. É... Eilum. Eilum. É... É uma série de equipes que você pega e ele escala com o seu level. Tá? E esses equipes pra esses... Digamos, Twinkies. Que não é Twinkies mesmo, né? São Twinkies só de... Só pra jogar essas... Bater um granudo assim, level baixo. Aí eles vão upando junto. Aí quando... Chega no level 20, eles vão lá e fazem de novo. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. Porque Twink, de verdade, ele vai travar a XP, tá? Vai fazer algumas coisas. E vai pegar uns equipes sem CE. Vai pegar mais tops. Mais refinados ainda. Pro level. Eu... Tô enfrentando esses gatos aqui de bobeira, né? Mas tudo bem. Se eu soubesse, eu não tinha nem... Matado lá... Antes, né? O Patti vindo aqui direto. Já ia matando esses caras aqui. Ah... Por que que eu coloquei... Nem expliquei, né? Por que que eu botei o meu... O meu dinossauro lá no estábulo? Porque... Pra pegar o outro tem que tá sem pet, né? Expliquei pra vocês quando eu peguei aquele próprio dinossaurinho lá, né? E... A outra opção que tem é o... Simplesmente clicar no... No portrait aqui do... Do pet. Clicar com o direito e... Mandar ele embora. Mas aí manda definitivo. E começou a pegada aos animais. Eu não quis... Perder ele definitivamente. Botei lá no estábulo. Enquanto eu tô vindo aqui pegar... Esse leãozinho branco ali. Leãozinho não, né? É uma leãozinha. Ele é level 15. Então, por causa disso, como eu falei, que teve esse... Essa delonga toda. Se vocês viram no relógio, repararam que passou bastante tempo que eu joguei muito a Battleground. Né? Se eu viesse aqui fora matar, eu tinha um padro, sei lá, em 10 minutos. Mas eu fiquei jogando a Battleground e a horda foi perdendo, 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 perdendo. Então, eu não parava nunca, né? Então, só que quando na última aqui ganhou, eu ganhei um montão de pontos. E aí, que a gente rolou. Mas a gente tava vindo umas lá com 100... A gente jogava várias vezes contra os mesmos pessoas da aliança. Era impressionante. Bom, vou puxar mais aqui. Tá. Disse que eu tinha que estar aqui pra poder chamar ele. Tem que estar... Cadê o errata vindo aí? Agora eu vou tentar pegar ele. Tá vendo? Ele é level 15. Se ele fosse level 14, eu ia dizer que eu não poderia tentar pegar ele. E... Vamos lá e... Peguei. Beleza. Falou. E... Já completou a quest? Não. Não completou a quest? Era pra completar. Ou não, né? Quer dizer, da última vez que eu fiz essa quest, quando eu peguei ele, completou a quest. Bom, vou ter que matar ele com ele mesmo. Vai ser uma coisa bem legal. Então, eu chamo de novo. Não tem problema. E... Dessa vez vai ter dois pra enfrentar. Legal. Vai vir aquele gato junto, com certeza. Vai, olha. Passa seu... Trabalho aí. Bom. Eu queria só mostrar exatamente eu pegando... O... Esse patch aqui. E agora eu já vou mostrar pra vocês outra parte do jogo, que é o desfecho aqui. Que é as dungeons. Tá? E exatamente eu precisava estar level 15 pra entrar na dungeon. Então, serviu pros dois propósitos. Tanto pra pegar ele, quanto pra ir pra dungeon. Então, agora eu vou entrar aqui. Eu tenho as opções aqui, que eu posso escolher a dano específica. Tá? Eu vou botar essas três aqui. Eu vou botar o aleatório. Eu vou botar o aleatório. Embora eu conheça... Não, com as da horda, lógico que eu conheço mais, né? É... É, eu tenho que escolher, né? Eu tenho que ser ou guia ou DPS. Eu vou ser DPS pra não ter que ficar com responsabilidade. Bom, como isso aqui vai ter uma fila... Nossa, tem um montão de coisa aqui em cima. Deixa eu puxar pra cá. Tá vendo? 12 minutos de espera. Médio de espera. A pessoa perguntou... Ah, meu apareceu 8 horas quando eu fui botar pra BG e tal. Varia. Eu tava jogando o Battleground aqui uma atrás da outra. Eu botava, já chamava. Botava, já chamava. Então, isso varia bastante. Tá? Em level baixo demora um pouco mais pras dungeons, né? Mas pra Battleground de level 19, uuuh, direto, direto. Level 19 não. Level 14, level 19 e tal. Essas vão direto. Bom, deixa eu ir voltando pra lá. E então eu vou pausar aqui. Vocês não vão ficar esperando aqui comigo 12 minutos pra eu ficar falando da minha vida, né? Eu vou chegar assim, não, eu vou contar aqui a história aqui da... Bom, não vai rolar, né? Então deixa eu dar uma pausa aqui e já volto com vocês. Quando eu fui chamado. Bom, galera. Ainda não fui chamado, mas voltei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Primeiro que, tá vendo? Aumentou o tempo de média de espera. E eu já passei até desse tempo médio, tá? Esse tempo médio é, como o próprio nome diz, é médio. Você pode ser chamado antes ou depois. Então, tenha em mente isso. Que, ah, vou ser chamado em até 13 minutos. Não. Ele pode demorar, sei lá, uma hora aqui. Então, é bom que você faça isso quando estiver fazendo outras coisas e tal. E aí você faz isso. Como eu estava fazendo aqui da... Quando eu estava pegando a BG, eu tenho médio que estava dando de um minuto. E aí, às vezes, eu clicava e já vinha na tela. Clicava e já vinha na tela. Então, estava tranquilo. Vou aproveitar até me entregar logo essa quest aqui. Não, deixa pra lá. Não, vou pegar só pra dizer que eu estava seguindo aqui. Provavelmente. Ter isso na... O que eu ganhei aqui? Ai. Foi bom. Ganhei um aumento de espírito aqui. Vai ser bom pra... Se me chamarem, né? Vai ser bom pra... 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 Pra Dungeon. Ah, eu escolhi a Dungeon Aleatória. Esqueci de falar pra vocês. Tem essa premiação extra aqui. Isso pro meu level, tá? Isso aqui vai escalando com o level. Tevei 35 pratas. E... 3 mil de experiência. É por eu ter escolhido o aleatório. Tá? Eu posso receber essa premiação aqui por jogar a Handle sete vezes na semana. Tá? E se eu tivesse escolhido a normal, eu só ia ter o que ganha lá na própria Dungeon, né? Bom. Essa é a diferença que eu tinha esquecido de falar. E agora eu vou voltar a esperar aqui. Não vou deixar vocês esperando. E... Já volto aí. Bom, galera. Acabei de ser chamado aqui. Tá? Então eu vou entrar lá. 15 minutos. Foi logo depois que eu acabei de falar o anterior. Eu vou chamar aqui. Eu ainda não tô jogando. Ou normal, tá? Não coloquei meus créditos ainda. Não tive tempo. Simples assim. Então... Deixa eu pegar aqui essas... Essas quests aqui da... Própria... Da própria Dungeon. Você vai meantar. Agora vocês vão ver pela primeira vez. Quer dizer, eu já tinha visto eu matando um Elite, agora é tudo Elite aqui dentro, entendeu? Aqui é tudo Elite, não tem. Quer dizer, pode até ter, não lembro, acho que pode ter visto que não seja Elite, mas no geral, nas Dungeons, é tudo Elite. Ah, e tem isso aqui do dado, tá? Então, você tem que dar, tem a opção de você dar Grid ou dar Need. Quando você precisa do item, precisa mesmo, né? Falar, eu preciso de tudo, ou coisa, aí você vai ficar mal visto. Se você, ah, não, é só pelo dinheiro e tal, aí você bota Grid, ganância, né? Tal, se você precisa do item, ah, esse item vai ser bom, poxa, aí você dá Need. É um negócio. Também tem a opção de desencantar e tal, que aqui, obviamente, não aparece pra mim, porque eu não sou enchanter, né? Por enquanto, eu tenho que ficar de olho aqui, que agora eu tenho responsabilidade, digamos assim, com as outras pessoas. E é sempre complicado, pelo menos uma das coisas que eu achei mais complicado, é isso de falar com vocês, enquanto eu tô jogando. Mulher tem mais facilidade pra isso, né? Fazer multi-tarefa, eu não tô muito multi-tarefa, não, eu sou meio, faço uma coisa por vez. Eu meio que... Ah, essa parte aqui é um portinho mais chatazinha, que vem uma galera boa. E... Não é agora, é na próxima, que eu vou chamar, vai vir... Você vê que agora já veio dois, mas na próxima eu acho que vem três, mas eu vejo só. Já acabou a minha energia, eu tô dando mole aqui. Bom, essa... Tanja aqui, né? Ou Hang Fire Charm, É, eu acho que é a mais fácil do jogo. É a mais fácil, né? É de level mais baixo aqui da horda, e eu acho que é a mais fácil do jogo. Acho que ela é mais fácil que a Dead Mines, lá da... Pelo lado da aliança. E, geralmente, é a primeira instância que todo mundo faz pela horda, pela aliança, já no caso, vai ser a, geralmente, a Dead Mines. Agora já tem um mini negócio ali, mini boizinho ali. Nas instâncias, você vai ver que tem vários boss, né? Tem vários chefes, assim, pra você ir matando no caminho. E aí, eles dropam a premiação melhor, tal, do... Até ver que eu tô batendo aqui o bicho. Deixa eu ligar, esse aqui que eu não liguei até agora. Eu tô batendo aqui o bicho, a vida dele não desce. Morreu o nosso tanker. O meu bicho tá tankando. E eu tô dando aqui, o bicho não, tá vendo? Deixa eu bater, ó. Nosso tanker, a gente já foi pro espaço, tá vendo? Tá ali morto na esquerda. E eu aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho que jogar também, não só falar. É, tipo, aperta os botões. Fala, mas aperta os botões. Agora, o que que é isso aí? Não, eu quero grid. Vou dar grid em tudo pra não ter erro. Resuscitou ali e tal. Resuscitou ali e tal. E eu tava papando... Não, eu ia assim, que eu tinha um bicho aqui, só que eu não tava vendo. E eu papando uma mosca aqui, né? Não, geral tava, né? Porque ficou um tempão só o cara apanhando pro bicho. E tava aqui. Vamos lá, pegando os lutes aqui. Quando o lute é... Nessas lutes assim, quem abaixou pega. Agora os lutes verdinhos pra cima, ele já... Ele faz aquela pergunta lá. Se vai dar grid ou vai dar need. E aí, como é que vai? Pra quem que vai o lute? Vai sortear. Tá? E como eu sorteio? Todo mundo que deu need, sorteia entre eles. E todo mundo que deu... É... É... É, grid, sorteia entre eles. Mas lógico, se alguém deu need, ele tem preferência sobre todos. Que deram grid. Então por isso que o pessoal chama de ficar ninjando ali o negócio. O pessoal não gosta de... Você ficar dando need, né? Só de need. Se realmente for necessário. Vamos subir por aqui agora aqui. A Aline... Também não tá... Não colocou crash. Porque ela também tá naquela fase... De... Como eu vou dizer? Aquela fase que eu falei que tá conhecendo o jogo. Tá testando as coisas ainda. Então ela não botou crash. Inclusive ela no momento tá fazendo um char na Aliança. Aqui tá gostando. Tá de traíra, né? Trai de trairagem. Lá na Aliança e tal. Ou assim, ela fazia um ban aqui. E tal. Se bem que ela falou que... Olhou o char todo da Aliança e não viu nada muito... Assim, fora um só humano que ela foi que se salvava. E na Horda ela adora pro gel. Ela fica pé da vida. Quando eu falei pra ela que eu já fiz um Orc e Blood Elf. Falei, bom, não é uma boa combinação não e tal. Orc não. Quando ela fez um... Um Hunter e Blood Elf. Não é uma boa combinação não, mas... Aí depois fez a Orc. Eu falei, ah, é Orc e Blood Elf. Orc e Hunter e tal. Coisa e tal. Mas... Outra coisa aqui. Você tá... A primeira vez que você for na... Não sei se você vai ser... Healer, se você vai ser DPS e tal. Mas por exemplo. Você... É uma classe que bate. Se você é uma classe que bate. Eu aconselho a primeira vez que você for numa... Na uma... Dungeon. Você botar como DPS. E... Outra coisa. Sempre quem bate primeiro nos bichos é o Tanker, tá? Porque se você bater... Um bicho antes do Tanker, o bicho vai voar em você. E aí, o pessoal vai quebrar todo o sistema. Porque vai todo mundo correr que nem louco. Pra tudo que é lado. Ó, que nem aconteceu agora. Vamos ler esse aqui. Eu vou ajudar aqui. Porque... Esse bicho aqui vai acabar matando o cara. Se eu não vier aqui ajudar. Consegui tirar, tá vendo? Porque o Healer fica... Fica focado no... No Tanker. E ele fica curando quem tá tankando. E... É... Esse... O bicho vai em outra pessoa. Como é que ele vai curar dois? Ele não vai conseguir fazer isso. E aí, geralmente, o que acontece... É que acaba dando wipe na palha, né? O que que é wipe na palha? Morre todo mundo. Porque um morre... Aí já fica uma menos pra lidar com a situação. Aí o outro vai... Morre... Aí acabou. E depois que morre... E se morreu o Healer... No caso aqui é um Paladino. Se morreu o Healer, acabou, meu gente. Se morreu o Healer... Não vai ter ninguém pra resistar. Não vai ter... Não vai ter nada. Eu só aqui. Só no grid. Tô continuando aqui. E eu tenho que pegar o... Eu tô esquecendo de pegar o loot. Eu tô fazendo... Tem uma quest aí, né? E eu não tô pegando o loot. Tá tudo bem. Ah... Eu preciso de um target. Eu não sei o que aconteceu. Eu dei o... Eu sei. Eu fui clicar no negócio. O cara passou em cima. Eu cliquei nele. Eu rodei que nem um... Negócio de coisa. Aqui eu tô completando as quests. Eu não tô nem vendo. Daqui a pouco eu vou ficar cheio. Eu devia ter esvaziado a minha bolsa antes de vir pra cá, tá? Recomendação básica. Você sempre que vai... Na dungeon. E com as bolsas. A bolsa o mais vazia possível. Porque se pega muito item, tá? E se ganha muito dinheiro. Dinheiro aqui é farto. Em relação a um up normal, entendeu? É bem... Bem mais tranquilo. De você conseguir dinheiro e itens melhores. Aqui os itens são bem melhores que os itens normais. Então, provavelmente... É que ela vem no level 15 só, né? Eu não podia vir pra cá antes. Senão seria mais interessante eu vir pra cá me equipar pra depois ir pra... Pra esbegir. Que é o que acontece com o Twink normal, tá? Twink normal dele, por exemplo, o de Hunter e tal. Vai pra Wailing Caves. Pega lá o set. De Wailing Caves todo. As botas. As luvas. O arco lá de Wailing Caves. Se bem que o arco vai pra level 19. Então, seria os Twink de level 19, no caso. Pega os negócios todos lá. Os equipamentos todos lá. Dá pra pegar até a armadura de Fang. Faz o kit de Fang todo. E aí... Ó, mais um boss aqui. Boss. Agora vamos lá. Nossa. Ele apanha muito. Que isso. Ele tomou cada tapa ali que eu fiquei... Zonzo. Por exemplo, eu tenho uma habilidade aqui do meu gato que eu posso chamar a atenção... Do bicho pro meu pet. Não faço isso... Aqui. Porque se eu fizer isso aqui... O bicho vai virar no meu pet. E vai te controlar a situação. Então, eu só faço isso pra me acontecer naquela hora quando... Uma situação de emergência. Um bicho indo em cima de alguém que não era pra estar. Aí, tudo bem. Vou lá e vou em cima e coisa e tal. Aqui. Aqui tá tranquilo já. Tá vendo? Esse aqui que é o boss principal da... Tira até um print aqui. Esse aqui é o boss principal. Intellect. Não sei por que veio pra mim, mas tudo bem. Todo mundo deu... Aí, o outro perguntando se é pra continuar, né? Vamos matar tudo e tal. Porque você pode simplesmente chegar aqui e parar. Porque completou. Pera aí, gente. Vocês vão pra cada lado. O cara indo pra cá... É pra cá, ó. Bora, eu doido. Bora. Bora. Aqui tá todo mundo vermelhinho ali. Porque é tudo da quest. Tá vendo aqui, ó. 3, 4. 3 barra 4. E eu aqui... Aqui eu uso muito steedshot porque eu tô usando direto o de comando, né? Geralmente na Battleground você não consegue fazer isso porque na Battleground é muita movimentação o tempo todo. É difícil você conseguir usar o steedshot. Mas quando dá, sempre quando tá muito tranquilo, eu uso o steedshot. Detalhe que ninguém reparou que o nosso healer vazou, né? Nós estamos indo sem healer. Não sei se a galera já reparou isso, né? Vamos lá. Estamos indo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ah, outra coisa. Quando você estiver dando tab, muito cuidado quando você estiver dando tab aqui na dungeon pra todo mundo dar tab e atirar no bicho lá na casa do caramba. E aí, tu mata todo mundo. Simplesmente assim. Geralmente é o que acontece. Dá um tab errado. Claro, dá. Às vezes dá pra segurar. Mas às vezes... Pô, depois tá ali naquela hora anterior, dá um tab, dá um tab e dá um teco no boss. O boss ia vir em cima e detonar todo mundo. Ia ser uma coisa assim mesmo surreal. Continuando aqui. Esse vídeo vai ficar longo, né? Porque a gente vai fazer a... Como é que eu vou dizer? A estança inteira, né? A gente vai fazer a estança inteira. Então, qualquer coisa, se eu ver que tá muito longa... Muito longa. Aí eu... Eu corto alguma coisa do vídeo e tal. Às vezes, os momentos que eu paro de falar é porque a situação ficou preta. Morreu geral, né? Detal. Lol. Só agora que eles perceberam que o Healer foi embora. O Paladino tava lá. Ele poderia ser de se curar. Ela tava tankando, mas dava pra se curar. E foi, morreu. E... Porque não percebeu que a gente tá sem Healer há um tempão. Porque o Healer já deu linha na pipa há um tempão. E aí... Depois que ele morreu, ele voou em quem tá... Os bichos voarem em quem tava atacando, em mim. E no mês, né? E o... O óleo ficou com um lá. Ficou um pra cada um. Aí eu matei o meu aqui. Fui ajudar o mage. Ele... Matei mais um. O mage morreu no último tapa, né? Foi no último tapa e morreu. Capotou o mage. Esse mage também... O dano que ele tá dando tá tenso. Ele tá o último DPS. Geralmente era pra ser até primeiro, sei lá. Mage dava muito dano. É... E agora sobrou eu e o Warrior aqui. Não sei se vai dar pra continuar aqui. Seu Paladino vai voltar. Porque... Vamos ver como é que vai ficar a situação. Isso pode acontecer, tá? De alguém sair no meio da instância. Porque no caso aqui a gente já tinha até... Completado a distância. Nem era o meio, né? Tinha como mata o pote principal. É dado como completa a distância. Aí eu vou sair agora aqui pra entregar a quest. Eu vou clicar aqui. Vou teleportar pra fora. E... Pra entregar a quest lá. Bom, saí aqui. Tá carregando aqui. Entrei de novo. Ah, pra que você saiu e entrou? Porque eu quero entregar a quest aqui. Entregar a quest aqui. Essa aqui que eu completei, né? Agora deixa eu ver até um equipezinho que tenha agilidade e estamina. É esse aqui mesmo. Ah, esse aqui que é o bom. Só completei esse. Por que eu não completei as outras? Pô, ficou faltando um. Um negócio. É. É o um que eu não peguei e ficou faltando. Opa. Deu um ask a mais. Bom, galera. Não temos healer. Então... Não tem muito que eu possa fazer mais aqui dentro. Eu saí e voltei só pra completar ali a quest. Aliás, deixa eu equipar meu... Meu item bolado nu. Que eu não acho, mas tudo bem. Aqui. Item azul. Olha a diferença. Eu tava com... Com o item que dava... Dava um de stamina e um de intelecto. Esse aqui tá com quatro agilidades e cinco de stamina. E não aumenta o crítico. Bem diferente. E o item da quest daqui de dentro. Tá. É... Qual quest que eu não completei? Eu achei que eu era pra ter completado pelo menos duas. Faltou essa aqui. Dos braceletezinhos. Faltou essa aqui dos braceletes. Nós estamos sem healer aqui. Né? Na tora. Sem healer. Rulando aqui. Eu acho que aquele outro que entrou ali junto com a gente. Com a gente comigo. Eu acho que ele tinha completado aquela... Que ele tinha completado a... A quest dos braceletes. Eu acho que tava papando mosca mesmo no início. Não pegando loot. E aí... Fiquei de bigode. Digamos assim. E não completei uma quest a mais. Bom. E outra coisa aqui. Eu tô andando isso aqui tudo pra mostrar pra vocês. Que quando você limpa. Os monstros aqui. É... Demoram. Quer dizer. Não vou dizer que nunca renascem. Mas eles demoram a renascer. Então dá pra você voltar. No caso de morte. Que acontece. Né? Você voltar tudo. Porque quando você morre. Você tem que entrar. Assim que você entra na instância. Você... Né? É como se você tivesse chego no corpo. Fora de uma instância. Então depois você tem que andar tudo até... Onde o pessoal tá. Por isso que é sempre bom. Se tiver alguém que tenha res, né? Que ressuscite. É melhor que ressuscite lá onde estiver, né? Pra não ter que andar isso tudo. Né? E... Vamos lá. Continuar andando aqui. Nossa. A galera tá ali. Nós estamos com um a menos, né? E sem healer. Então. A situação não está muito boa. Tem um paladino aqui. Que ele pode... Healer. E... Coisa e tal. E com um a menos. Só que isso não vai ser muito legal não, né? Ah, tá ali. É aquele cara ali que eu tenho que matar. De geral eu tenho que matar ele, né? Isso não vai dar certo. Mas tudo bem. Vocês vão rir de qualquer forma, não vão? Então... Nossa, o cara já chamou o bicho pra ele. O cara não conseguiu... Não conseguiu travar o alvo nele. Sorte que eu tô aqui pra resolver. Digamos assim. Ah, não. Vamos lá, gatinho. Dá um porradão. Chamei o bicho pro gato. Pronto. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos rolando. Vamos rolando, vamos rolando. Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que, pelo menos, fique engraçado. Deixa eu ligar aqui, que eu sempre esqueço. De ligar o... Justamente a racial. Porque quando eu tô gravando, eu tenho que prestar atenção em muita coisa. Falar. Falar. Lembrar de botar o... Serpente Tink, o Ratio, essas coisas. Bom. Matamos, matamos. A Daga, o Renan. Isso aqui é melhor pra... Tá vindo pra mim, não, né? Isso aqui é melhor pra... Ou e coisas assim. Também... Falou pra ir por ela. Por... Só vamos até aqui? Agora... Vamos continuando aqui. O cara tá alegre pro saltitante. Tá alegre e saltitante. Ah, aqui mostra quem tá, né? Dando o maior dano. Que é esse lead. E eu tô em segundo. Eu normalmente estaria em primeiro. Não, não tô me gabando não. Tô nessa situação aqui que tá acontecendo. Eu estaria em primeiro. Se eu tivesse prestado mais atenção. Né? É... Nas coisas que eu tô fazendo. O pessoal tá perdido aqui. Eles estão indo pra lá e pra cá e eu tô seguindo. É, eles estão meio totalmente perdidos. O cara morreu. É... O mês morreu. Aonde que esse mês morreu? Eu não vi esse mês morrer. É, o paladino é folgado. Você vê, ele foi lá, atacou na Thor aqui contando. Provavelmente com a minha ajuda aqui, sagaz. Eu não posso tirar isso ainda. A gente ajuda aqui. Ele é o pole. Ok, já percebi por que que ele tá em primeiro, né? Ele deve tá com as equipes melhorzinhas. Ah, seis centros de vida, coisa e tal. Opa, deu bug aqui no add-on. Coisa e tal. E eu fico só aqui na... Digando aqui, só aqui. Sentando o dedo. Que, aliás, é o que deve fazer o Hunter, Mage, Warlock, qualquer dessas classes. Deve ficar... Longe de dor. Tá bom, porque mesmo assim eu já tomei um negócio de coisa aqui. O... O Hunter e o Warlock. Ou o Mage, qualquer um tem a... Patch, invocação. Você pode ser só invocação que você manda lá pro fight, né? Você fica... De boa só... Dando o dano. Que a sua principal função é ser Demented. E caso de algum EM, perdeu o tanker, aí você tenta botar seu patch pra tankar, entendeu? Enquanto resolvem a situação, enquanto conseguem, como eu vou dizer, matar o mob atual e dar um resto no tanker. Então você tem que ficar ligado só nessas coisas assim. Então você tem que ficar ligado só nessas coisas assim. Você vê, nós estamos indo. Estamos em grupo de três agora. Você pode falar, pô, então essa instância é muito fácil. É, varia. Eu já vi muitas vezes cinco aqui e a par inteira morrer. Depende muito de quem tá jogando. Fácil é, mas... Tem que saber as manhas. Tem que saber ficar na surdinha. Tem que saber curar, que nem o cara sabe lá se curar. Tem que saber, Eric, você tem que prestar atenção ali no Serpentine. Tem que saber que é um enterró E tem sempre os nomes únicos, né? Tem os outros mob, tudo com o mesmo nome. O nome dele ali, que é o K. E é o Boladão. Ahn, uma espada. Ahn, vou dar... Ok, eu tô dando grid em tudo, não vou nem entrar nesse ponto. Só grid, grid, grid e pronto. Agora avisou aqui que eu sou líder do grupo, porque o Paladino, que tava de líder, foi embora, né? E acabou aqui, o Mage tá perdido. Esse Mage tava bem perdido. Vou teleportar aqui pra fora da dungeon. Bom, agora acabou, né? O Paladino já foi. O Paladino foi embora. Nós completamos a instância sem o Healer. Com um a menos. Depois com dois a menos, né? Porque... É, porque... Ficamos só nos três ali. E completamos ali a situação. Deixa eu ver aqui... Agora eu completei, falei. Mas fui só aquele pouquinho só pra completar essa aqui também. Completar essa que faltava aqui. Ainda ganhei um arquivamento de 50 quests completadas. Como falei, o Paymore parte... Na base do... Como eu vou dizer? Na base da... Da Battleground mesmo. Joguei muita Battleground. Muita Battleground mesmo. Ih, eu cliquei de novo aqui. Tô doido. Tô doido. Tô indo pra lá e pra cá. Era só pra eu ter... Era pra eu ter ido pra fora mesmo. Ó, tá. Tô brincando aqui, né? Pronto. Beleza. Leave part. Pronto. Saí lá da... Da Battleground. Completei. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Melhor mostrar aqui, né? Que é... Que você viu... Seus... Procurrências, né? Seus pontos de Honra, de Conquest. Tem vários tipos de pontos que você pode ter no jogo pra trocar por itens e coisas assim. Você viu que quando eu comecei... No início do vídeo eu tava com acho que 241. Se eu gravei bem pra falar aqui. E... Só do tempo que eu fiquei jogando pra ir pra level 15. Eu ganhei então... Né? 260 pontos mais ou menos. 259 pontos. Tudo. E olha que a maioria das... Daquelas Battlegrounds eu perdi. Bom galera. Já tão muito tempo aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De ver como é uma... Uma dungeon, né? Uma instância. E ver do sistema do Dungeon Fighter. Ah! Cadê a bolsinha? Deixa eu primeiro... Deixa eu vender alguma coisa aqui. Senão... Como é que eu vou abrir aquela bolsa lá? Tá vendo aqui? Isso aqui... Isso aqui... Vai ter um negócio... Um negócio de coisa aqui. Que nem eu costumo dizer. Vai ter um negócio de coisa ali. Interessante. Ah... Deixa eu vender esses itens... Para aliviar um espaço aqui. Depois eu vou olhar direito o que que é. Se bem que eu não vou continuar com essa conta aqui. Essa conta aqui eu fiz só para... Para... Ah! Quando o item é... Soundbound. Ele só... Ele fica preso a você. Então... Se não é um item que você vai usar. Pode vender para o NPC. Que não vai poder vender nada. Que tinha um round. Não vai poder vender em lugar nenhum. Então... Se for Soundbound. Esquece. Ah! Esse aqui que eu acabei só pegando 5. Devia ter pego 6. Foi a única que eu não completei. Das quests lá. Vizinha. Tá. Deixa eu abrir aqui para vocês verem aquele saquinho que eu ganhei por ter jogado a... Aleatória, né? Cadê? Eu ganhei um... Olha! Que legal! Nossa! Agora que eu devia jogar a BG. Olha a diferença. Eu estava com 300. Eu estava com 331 de vida. Vocês estavam vendo que eu estava jogando com 331 de vida. E agora eu estou com 457 de vida. Já melhorou bastante. Porque eu ganhei uma equipe azul. E outra equipe azul. Só nessa... Nessa dungeon. Né? Nessa instância. Então já sabe. Logar para conseguir equipe bom. Faz instância. Você vai conseguir alguns equipes. Tanto do Oplanto quanto dos bosses. E das quests da instância. Você vê que essa quest já me deu uns equipezinhos. Se eu for agora na... Se bem que agora é outro break, né? Que eu estava jogando na de 10 a 14. Agora que eu estou level 16. Eu vou jogar na de 15 a 19. Que já é pessoal com equipes mais... Acima ainda. Pessoal já vai ter... Pessoal que está com bind to account. Aqueles... Vai estar escalonado mais para cima ainda. E assim funciona as coisas. Pessoal. Bom galera. Se vocês gostarem do vídeo. Porque ele deve estar bem longo. E não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Para acompanhar os lançamentos futuros. Deixa eu ver se ele tem poção. É... Esse cara aqui... Tem. Tem. Só para ver se eu vejo poção. Mano eu não preciso. Não. Deixa o meu machado mesmo. Tem. Ah. Eu nunca falei para vocês. Tem itens. Tem NPCs que vendem itens limitados. Você vê que tinha um número do lado. Poções geralmente só limitado. Então. Eu lembrei desse carinha vindo ali. Fui lá e peguei logo a poção. Só estou com essa aqui. Essa poção horrorosa aqui. E... Peguei agora essa aqui. Que cura 160. A ideia é ruim. Mas... Melhor do que 80. Concorda? Aliás. Eu nunca nem usei as posições ali. Mas tudo bem. Bom. Como eu estava falando. Se você não é inscrito no canal. Eu adoro fazer isso. Estou acabando o vídeo. E vou e começo a falar um montão de coisas. Bom. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Para acompanhar os lançamentos futuros. Se você gostou do vídeo. Já acompanha o canal. Bota positivo aí. Joinha. Para ajudar a divulgar o canal. Tá. Isso ajuda a divulgar. Então é isso galera. Falou. E... Deixa eu dar um close de novo. Eu adoro fazer isso né. Nossa. Olha como é que eu danço. Em cima da caixa de correio. Estou rolando. Então. Falou. E... Até a próxima. Coloquei aqui nos pós-créditos. Alguns prints. 20 das BGs que eu joguei. Após pegar level 18. E aí poder trocar honor por equipes né. O arco por exemplo. Dobrou o dano. Peguei algumas equipes com agilidade e tal. Mas quando não tinha. Se tivesse estamina em qualquer outro status. Estamina já é melhor do que nada né. E esses aí foram os resultados. Então. Falou. E até a próxima.